E olha só gente, ondas de calor devem provocar aí temperaturas acima de 40 graus. Eita, mano! Aqui no nosso estado. E a nossa amiga repórter Joana Abreu tem detalhes pra gente aqui na telinha do Rota do Dia. Espalha pra geral, Fabrício! Uma onda de calor que começou nesta quarta e deve seguir até sexta-feira, está afetando a saúde dos piauienses. Com as altas temperaturas, o corpo logo começa a apresentar os primeiros sintomas. Fadiga mesmo e eu tenho problema de asma e ataca de uma falta de ar. Eu tenho que entrar com remédio direto pra proteger. E muita água. Muito quente, muitas vezes sensação de esmaio, viu? Muito quente mesmo. Na sua secura eu sinto mais a garganta seca, a boca e cansaço. E por causa da temperatura, né? Eu acho que sim. Esse calor aqui, eu só tenho vontade de morrer de falta de ar. Até minha garganta tá rouca, tossindo, tosse, tosse, eu falto morrer. Segundo esse especialista, devido ao ar quente, é preciso tomar muito cuidado. Principalmente com o nariz. Nesse período do clima e do tempo bem seco, com baixa umidade e altas temperaturas, pode afetar bastante, principalmente o nariz, irritação da mucosa do nariz, da pele do nariz, entupindo, ardendo, coçando, um quadro mais acentuado, sangramento do nariz. Mas ele percorre todo esse trajeto da via aérea superior, fazendo com que tenha, chegando até a região da garganta, dor, incômodo, descendo mais um pouco na hipofaringe, dando um pigarro, tosse, até chegando na região da laringe, que é onde estão as nossas cordas vocais, fazendo com que tenha um processo de disfonia, que é a perda de voz. Termina comprometendo o dia a dia de pessoas que precisam utilizar a voz por trabalho, ou até no momento de lazer. A onda de calor deve alterar as condições atmosféricas, como a temperatura e a umidade do ar. Um boletim da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí alerta para o alto risco de raios solares devido ao número reduzido de nuvens. As temperaturas elevadas já fazem parte do contexto histórico desta época do ano. Porém, os sistemas atmosféricos estão apresentando comportamentos extremos em virtude do El Ninho. Importante lembrar que ele é uma repercussão da atuação do El Ninho, aquele fenômeno climático que altera a circulação atmosférica e majora, amplia, a condição de calor e a baixa umidade relativa do ar. Entretanto, é importante frisar, não há motivo para larga. Nós continuaremos a manifestar no estado do Piauí temperaturas elevadas e picos de baixa umidade. Essas situações serão divulgadas pelos alertas ou avisos meteorológicos, tanto da Defesa Civil quanto da Semar. O piauiense já está acostumado com as altas temperaturas, principalmente durante o BR-Obró, o período mais quente do ano. Mas tudo indica que esta semana a sensação de calor deve aumentar devido às altas temperaturas que ultrapassam os 40 graus e a baixa umidade do ar menor do que 20%, apresentando um risco à saúde. E nessas horas, a única saída é se hidratar. A gente está tomando água de coco, protetor solar, ninguém aguenta sem protetor na pele, sem água. Então a gente está tomando água de coco.